Fala galerinha, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e vamos aqui para mais uma quest de Ashmo para você receber essa quest você fala aqui com a NPC insona e você recebe a quest ultra walkie certo? o objetivo dessa quest é você pegar quatro itens de Slim contaminado, é esse Slim da caveira vermelha eles são fracos para gelo, então basta você ir matando aqui dentro dessa cave os monstros, os Slims e pegar os quatro itens beleza? vamos matando aqui, eu para adiantar para o vídeo não ficar muito longo, apesar de ser uma quest simples eu já cortei e já peguei aqui os quatro itens, então aqui ó, Slim contaminado, quatro vezes beleza? agora basta você entregar na NPC e finalizar a quest valeu pessoal, até a próxima quest